Tem um cara ali na igreja Um cara na igreja? Beleza Tem dois Tá numa moto Tomou 4 tiros meu e não morreu Caiu, 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 derrubei ele Cadê a moto? Ele passou lá pro fim do Pra trás do cemitério Sabe, na caidinha ali Tem um carro indo em 7W ali Sim, ele vai vir aqui Sim, ele vai vir aqui Os caras tão vindo Tomei das costas Tomei das costas Tô indo pra ti, Choco Derrubei um Tomei na bunda Tomei na bunda de novo Morri Tem balas, granadas e cura no meu corpo Derrubei outro Ah, é da esquerda ou da direita dos últimos times? Não sei se tem mais gente Tem gente lá naquele carro Sim, tem gente lá no carro e no trator No trator tem um Tá deitado Tá deitado Agora é Voltou pro trator Vê se tu não consegue pegar com a cara por baixo pelo chão Não dá O trator dá pra ver pelo chão Não, tá tapado pra ti Tá muito alto Gás Gás Deito no chão O cara tá no gás Acertei uma Morreu na zona Não, não Caiu, morreu Tá então, esse é o carro Tem um arrancão Uhum Pá, levei Que grossa Tomei a granada Deixa eu montar todas as minhas vidinhas Toma energético, toma tudo É vocês contra um De onde que eles tão? Na, no chão Na frente de vocês, no chão Ah lá, tô vendo Boa Filho da puta Fica aí Fica aí Fica aí Como é que tem gente Da onde que me atiraram? Olha a minha vida Olha a minha vida Tem dois aí Nas casas amarelo tchau Não Eu roubei um Não da casa Não que tava nas prédas ali Rapaz, estragou o velório Em 14 Tem um cara vindo Aliou no direito Não deve tá muito Não deve tá muito Seu mente tem mais um O que é que eu deixei na bosta, porque ele morreu muito rápido Agora eu peguei uma 12, agora eu vou ir Tem um cara vindo pra cá, eu lutei o pé Caiu Fechado aqui Sim, eu não lutei É o meu mesmo, mas o cara que matou Caiu O Thiago tá... a mirinha do Thiago hoje tá impecável velho Não tá errando em tiro velho E tem um cara lá nas casas lá atrás Aqui ó, saíram das casas, tão vindo aí meu, tão vindo pra vocês Derrubei o outro Derrubei o outro Tá, só tem o cara da pedra Deixa eles aí, deixa eles aí Tem um cara da pedra rushando Tem um cara aqui na minha frente Arma não atirou Morreu, morreu Aham Perdi meu capacete, tem capacete aí A gente tem que correr cara, a zona Sim, peguei só bala E tem uma animação que saiu também que é muito boa Animação? Uhum Cara em 230 Vi Não vi Já vi Tá, aparentemente sozinho Sim, lá no... Também Tem dois Tem mais um ali Tem um 210 que ele tava dando... Dando tiro nele Atrás daquela arvrezinha lá Bifurcada Filho da puta Filho da puta Cadê isso? Cai na água Derrubei um Eu vou atirar pra ativerem Que direção? Ah, 30 Cravaldo aqui na nossa frente Tem uns barrilzinhos azuis, sabe? Sim, eu não vi Não vi ninguém pra lá Ele tá atrás dos barril Aí eu vou atirar ali ó Isso daqui ó Ali? Aham Uhum HAHA Caralho, que tiro Eu vi um pixel dele lá, cara Eu também tava vendo um pixel Pup Desculpa Thiago Pelo que? Tá desluteando Tipo... O loot tá aí, tipo... Ai, fecha em mim ainda, dá pra ver bem calmo aqui que eu vou querer... Aham Meu Deus Bem calmo, chega um cara e mata de panela por trás Vai ser muito engraçado Aham Pega um cem-me-4, né? Olha o carro voltando Cara, esse tumor eu não vou dar a volta, mas é muito engraçado xD R dinheirinho ahhh vamos se fuder vocês pão no cú Não morrer é atropelado, seus meros Ah, que bosta mesmo Tem um engatinhando lá, nós Derrubei um Não tem visão Ah, já vi, tá deitadinho Morreu Sim Atropela Agora ele no meio que tá deitado Não deu knock? Sim Volta lá e atropela de novo Meu Deus, o que foi isso? Empinou demais Também perdi Cadê o outro? Não melhorar? Cadê o outro? Deve tá rilando amigo, né? Ah lá Ah Cadê o amigo? Ali Tu realmente vai fugir Ele era mais fácil ir pra trás, do que pra ir pro lado Não entendi Ah Era muito mais fácil que ele ter ido pra trás Tomou três tiros Porra, como é que não acerta isso, cara? Virou reto na cabeça dele Buja porque ele tá atrás do caminho Morri, maldito Obrigado, eu atirei muito e o morrinho não deixava Exatamente Graças Graças Boa Não tá ali, o maluco teve um Lá embaixo, ó Lá, lá na direita Tá bem perdido, ó Já achou quem achasse ele Não vai lutear, não vai lutear, sai daí Meu Deus, cara Tá maluco, a única coisa que ele tinha que prestava pra ti era um capacete 2 que tu detonou, acertou na cabeça dele Não tinha nada lá pra ti Mas tem o colega dele tem que estar lá Não, acho que ele morreu porque o cara tava trocando tiros lá na frente Tu tá no safe ali não, eu acho Não precisa olhar pro outro lado, é tu contra ele, ó Não, aqui deve ser feito Olha lá, ele saiu, ó Tá caindo, ele tá descendo, vamos puxa a mara Ai meu Deus Não, não, não Ele tá lá em cima Tá, tá aí mesmo Calma, baixa um pouquinho da mira Ele não te viu, ele não te viu Ele não te viu, ele não te viu Para, para, para Espera Espera Tá vendo o gás nele Isso, fica aí, fica aí, fica aí, fica um pouquinho, fica um pouquinho Agora te vai Vai tocar a granada Deixa, deixa, deixa ele se virar agora É, é dele o movimento É, ele tem que se mover Esse cara... Toma mais um energético aí É, toma mais um energético e... Eu iria virar curta no, no, no automático É, vira fã, vira fã da energética e fica na mira Olha aí, veio Uh, não, não Ficou de boa, ficou de boa Não, é contigo Não tem granada, né? Não Ele não chega lá Pronto, agora ele vai ter que se mexer e é contigo Bala, bala, bala Calma Morreu, ai meu Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Grave isso aí, grave isso aí Sete kills, velho Carro Tem um headshot Pularam pra lá Nossa senhora, o que que fizeram? Ok, vão morrer Vão morrer lá Não, tem um parado Caiu Ele deve ter ficado muito puto Sim, é o cara Ele tá atirando no carro Sim, é o cara Eu vou pelas costas dele Tá vindo aqui Saiu um Uhuuu Boa Fogo de artifício Eu vou me curar aqui Cuidado Tire Três, 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 três Tão indo lá pro portão da frente Tão indo lá pro portão da frente Aqui no nosso portão Tem um portão Aqui no portão Tem um cara na minha frente Tive um me atirando Tem um aqui Recuei Sim, tem um aqui na frente Na 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 frente Cuidado esquerdo Um recuo pra esquerda Morreu, morreu Morreram tudo? Não, não Um só Tem dois aqui na nossa frente A gente foi pra direita Porra, tem mais um cara Me matou Eram mais dois Sim Foi o indultor e acabou de passar por mim Morreu direto Ah, não acredito que eu morri Pula pela grade Pula pela grade Bah, Thiago Coisa linda Coisa linda E aí E aí